Conhece alguém tímido? Alguém mais introvertido? Alguém que não gosta muito de se expor? Nesse episódio de hoje eu vou falar pra você como é que a psicologia pode te ajudar a vencer a timidez e a vergonha, a ter mais oportunidades e a ser mais feliz. Vem comigo que eu vou te mostrar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e já chega chegando no like nesse vídeo, porque só o fato de você deixar o like já ajuda esse canal de conteúdo gratuito a crescer aqui na internet. Nós vamos falar hoje sobre timidez de uma ex-tímida e de uma psicóloga que ajuda as pessoas aí a superarem. Fica atento porque é uma dica, mas é uma dica uau! Gi, tá bom, mas conta logo que dica é essa. A dica é a seguinte. Ninguém vence a timidez sendo exposto a algo muito gigantesco. Dentro da psicologia a gente considera isso algo perigoso, pode gerar um trauma ainda maior. O que você precisa fazer é usar o que nós psicólogos chamamos de aproximação sucessiva. Então ao invés de você se expor a algo surreal assim de assustador para você, você vai se colocando em pequenas situações onde gradativamente você começa a se expor ainda mais. Vamos supor que você não gosta de falar em público, que você não gosta de se expor e a sua primeira palestra vai ser aí para 5 mil pessoas. A chance que você tem de travar é gigantesca. Então o que você precisa fazer? A aproximação sucessiva. Desde gravar um vídeo você mesmo assistir, a reunir a sua família, fazer uma apresentação, fazer uma apresentação voluntária para uma ONG, para uma igreja, com algo que você tenha de conteúdo que você domina e que você possa contribuir na vida das pessoas. Quanto mais você se expor a situações gradativamente, mais seguro você vai se sentir, mais confiante você vai se sentir. E a hora que vier a palestra aí com 5 mil pessoas, ô louco Gi, pelo amor de Deus, isso não. Calma. Também tem vários cursos, inclusive online. Eu tenho vários cursos online. E se isso acontecer e você precisar de ajuda, me manda um oi aqui no WhatsApp. Eu vou colocar o número do meu WhatsApp. Eu tenho uma lista de transmissão por lá. Gi, quero saber do seu curso. Gi, estou passando por isso. Manda lá que eu volto aqui nos vídeos para interagir com você. Eu não respondo tudo pelo WhatsApp porque é impossível. Mas eu volto aqui para a internet para interagir, tá bom? Então o fato é que se você se expor gradativamente, quando você chegar diante de um grande desafio, você vai tirar de letra aquilo ali. Agora é importante você pensar qual é o desafio grandioso que você tem. Gi, isso não vai acontecer comigo. Pensa na sua carreira. Pensa onde você quer chegar. Vão ter desafios grandes, sim. Você não precisa esperar o desafio chegar para se desesperar. Você pode ir hoje, pensar no que você quer, pensar quais obstáculos você muito provavelmente vai encontrar aí no meio do caminho e já buscar se preparar para isso. Comece a se expor a situações onde você tenha que falar, onde você tenha que interagir com as pessoas, mesmo que seja desconfortável. Porque para crescer, a gente sai da zona de conforto, sim. Dentro da psicologia, a gente fala que uma pessoa ou floresce ou ela definha. Ah, Gi, mas eu estou estagnado. Está estagnado? Está definhando. Então cuidado para você não ficar estagnado e definhar, acabar falecendo as suas forças, sabe? Minando a sua energia e para que você possa, pelo contrário, crescer e se desenvolver cada vez mais. Quando você faz isso, eu gosto de dizer, igual está aqui nesse quadro que eu coloquei hoje, nem o teto te segura. Use suas forças, se exponha às situações, ganhe confiança e vá rumo aos seus sonhos. Aqui do lado ou aqui abaixo na descrição desse vídeo, eu vou colocar sugestões de outros vídeos dentro desse tema para te ajudar ainda mais. Um beijo, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!